Boa noite meus irmãos, é com muita alegria que retornamos para mais uma noite de comunhão com esse nosso amigo, nosso amigo Rabi e toda essa espiritualidade amiga que já nos cerca, que já nos envolve devido ao preparo do ambiente para esse momento sublime que estaremos com o Cristo em nossos pensamentos, em nossos corações. Lembrando que em desejar trazer aquele recipiente com água que será compartilhado por nós, com os nossos familiares, os nossos irmãos menores, as nossas plantinhas, todos aí podem usufruir dessas benéfices que vêm do alto. Então, para já ajustarmos a nossa frequência, vamos fazer a leitura de uma página do livro do nosso irmão Carlos Torres de Pastorino. De forma aleatória. Item 205. Ajude a todos sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando o pagamento, antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de que quem ajuda o próximo está na realidade ajudando a si mesmo. É muito bacana, porque às vezes a gente se propõe a ajudar alguém, seja da forma que for, e a gente acha que estou fazendo o bem ao outro. Mas o Pai sempre nos orienta. Esse maior bem que nós fazemos ao outro é nós mesmos, porque esse universo é a lei de ação e reação. Aquilo que você manda para ele, ele manda de volta para você. Na mesma intensidade, em direção oposta. Um pouquinho de física aí. Então, que possamos ajudar de forma sem esperar, nada em troca. Porque o que já é nosso, com certeza, dá um jeito de chegar até a gente, como diz Chico. Vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer por estarmos mais uma noite reunidos. Em teu nome, Cristo. Obrigado ao nosso Pai, por toda a criação, pela oportunidade que temos de galgar esta perfeição que nos cabe através dos nossos esforços. E tendo sempre a ajuda daqueles que já estão à frente de nós, mas que também possamos nos comprometer a ajudar a todos aqueles que caminham conosco e também aqueles que ainda estão um pouco atrás de nós. Inspira-nos, Senhor, a buscar incansavelmente esse desejo de servir, assim como tu nos ensinaste, enquanto esteve aqui conosco. Fiquem conosco, Mestre, amigos, bem feitores. Nos envolvam e nos ajudem na interpretação, na compreensão da mensagem da noite, para que possamos, Senhor, interiorizá-la e levar para as nossas vidas, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, amigos, que assim seja. Bem, vamos então aqui abrir o nosso Evangelho. Capítulo 17, 27, desculpa. Eficácia da prece. Eita, eficácia da prece, muito bacana, né? Vamos ver aqui o que os Espíritos falam para a gente no item 5. Seja o que for, ah, esse é o capítulo, pedi e obtereis, tá? Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho da fé, né, dessa fé no futuro, da fé raciocinada, né, que fala sobre a nossa capacidade aí de pensar, de planejar, já de prever, né, aquilo que nós queremos, essa é a nossa confiança. Então, quando nós pedirmos, né, que a gente já possa, através do nosso pensamento, que é a base de tudo, é o começo de tudo, né, todo esse universo é mental, como nos diz os nossos amigos espirituais, esse universo é mental. Estamos aí todos dentro da mente do todo, desse que nós chamamos de Deus, fonte, né, dessa inesgotável energia do amor, da misericórdia, da justiça e da bondade. Então, nós comungamos com Deus a todo momento, porque Ele nos envolve e Ele nos permeia. Somos feitos da sua imagem e semelhança, como consciências divinas que somos. Então, vamos, através daquilo que a gente pede, né, através da prece, a gente já vai planejando, já vai imaginando como vai ser essa coisa, quando nós tivermos essa, o que a gente está pedindo, como a gente vai lidar com aquilo, e você já vai construindo um futuro para você mesmo. Agora, meus irmãos, vamos prestar atenção naquilo que estamos pedindo, né, buscar primeiro os bens do céu, que todo o restante lhe será dado. Então, busquemos os nossos tesouros no céu, onde as traças não corroem e a ferrugem não estraga. Então, vamos ver o que nós estamos pedindo. Ele fala, Então, a gente sabe que todo o universo está aí, né, sendo dirigido por essas leis divinas, essas leis naturais que já estão escritas em nossas consciências, que basta nós olharmos para dentro de nós mesmos, para que possamos aí entender, buscar e cada dia mais expressar essa divindade que está dentro de nós e seguir essas leis. Os Espíritos nos dizem que quanto mais nós estamos afastados dessas leis divinas, mais nós vamos sofrer, mais nós sofremos. Mas esse sofrimento não é eterno. Basta que nós possamos aí entender o que estamos fazendo, nos arrependermos se estamos indo contra essa lei e aí praticar os seguintes passos, que é espiar aquela energia que você jogou para o universo, que vai voltar para você e também reparar aquilo possivelmente a pessoas, a outros irmãos que você fez, né, causou, vamos dizer assim, coisas equivocadas, né, a gente não gosta de falar muito mal, mas é isso. Mas Jesus sempre diz, né, o amor cobre a multidão dos pecados e ele só pede para a gente amar. Cuidar, respeitar, né, toda a caridade como nós conhecemos. Então, a gente acha, né, se está tudo sobre o comando de Deus, que tudo sabe, tudo vê, né, onipotência, onisciência, onipresença, então, para que a gente vai pedir? A gente sabe que dentro dessas leis existem coisas que a gente pode, né, aí estar concedendo de acordo com os nossos méritos, certo? Então, sim, existe isso, isso acontece. E olha lá, ele fala. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis. As leis divinas são imutáveis. As dos homens são mutáveis por quê? Elas vão se adaptando conforme a nossa evolução. Que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância, né? A gente sabe que fatalidades não existem. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Seu pai que tudo comanda, né, então eu vou deixar nas mãos dos pais e vou ficar aí, né, na ociosidade, na paralisação, não. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça o julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Então, se nós somos dotados dessa razão, dessa inteligência, nós temos que fazer uso, né? Pra quê? Pra que a gente possa evoluir, possa aprender e possa, aí, a cada dia a mais, expressar essa divindade, né, porque Deus nos criou sempre simples e ignorantes. Todos, todos. Jesus foi criado assim como nós, simples e ignorantes. E através do seu esforço, da sua busca, tornou-se esse espírito crístico, né, que hoje vem, sempre que a gente tá encendendo, a gente vai tomando maior consciência da responsabilidade que temos de, né, ajudar aqueles que estão ainda lá nos degraus debaixo da escada. Então, através da nossa razão, do exercício da nossa razão, da busca, né, de botar em prática essa nossa inteligência, serviço do bem, a gente vai galgando esses degraus das escadas e vamos, então, aí fazendo a nossa, né, a nossa obra e recebendo aquilo que merecemos. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz. Ou não, ação, lei de ação e reação, né, que a gente conversou. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam a fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo, né. A gente até brinca, às vezes, né, agora não com horários de verão, né, mas isso não muda, né, as leis que regem o universo. São pequenos ajustes que nós podemos fazer e que não vai infringir nessas leis universais. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre à anuência à sua vontade. Então, ele fala, desta máxima, Concedido-vos será o que quer que perdides pela prece. Fora ilógico deduzir que basta perdir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, quando a gente fala a prece dominical que Jesus nos ensinou, Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha vontade, a nossa vontade. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Aí os pais sabem muito bem que, às vezes, os seus filhos pedem coisas que, naquele momento, eles não conseguem perceber que aquilo vai ser mais um mal do que um bem para eles. Mas os pais, por sua experiência, por já saber como proceder, ele vai dizer, não, meu filho, isso não te convém. Então, aí ele identifica, ah, eu sei o que é, mas ele sabe, porque ele já passou por isso, ele já tem a experiência, ele está vendo lá de cima da montanha o caminho lá embaixo. Então, nós estamos ainda percorrendo o caminho lá embaixo. Ele sabe o que é melhor para nós. Em geral, o homem apenas vê o presente, santo presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que lhe trará a cura. Muitas vezes também a gente está com dor de dente, Ah, meu Deus, dor de dente, eu tenho que ir aonde? No dentista. A gente sabe que a gente vai passar pela dor. Mas é uma dor que vai te causar alívio lá na frente. Então, muitas vezes a gente pede o alívio das nossas provas, mas na verdade, meus irmãos, nós temos que pedir o quê? Força, coragem, resignação e resiliência para passar pelas provas que precisamos passar. Porque o pai sabe que nada, o mal não existe. Só existe o quê? Um bem. Só que um bem que a gente não consegue ver agora, nesse momento. Lá na frente, a gente vai ver o quanto foi benéfico para nós. Então, para terminar esse item, ele fala O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, acabamos de falar, a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos. Aí vem a intuição dos nossos amigos espirituais. Mas nós temos que estar o quê? Com essa frequência, com a rádio sintonizada lá em cima, para os nossos amigos conseguirem ter acesso a nós. Deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Então, muitas vezes vem na nossa mente, Ah, podia fazer isso aqui, aquilo lá, lá, lá. E a gente consegue encontrar o caminho. Ah, eu sou, né? Eu sou, eu sou, né? O must, consigo resolver tudo. Mas é, ó, turma, ó, através das correntes de pensamento nos ajudando. Mas eles não fazem questão de dizer que estão aqui. Deixam o mérito para nós, né? Muito bacana essa parte. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Como foi a abertura hoje da nossa página do Carlos Torres Pastorino? Ajudar sem esperar nada em troca. E olha o que a gente está lendo aqui agora. Muito bacana. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho. Sem fazer usos da faculdade que possui. Então é aquele que está estagnado, parado, né? Esperando as coisas acontecerem. Que as coisas façam de forma assim, ó. Caiam do céu. Isso não existe, meus irmãos. A gente tem que, através dos nossos esforços, galgar essa busca pela nossa melhora. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre. Eita, aí, ó. Tá vendo? Sem depender do mínimo esforço. Aí não dá, né, meus irmãos? Aí não é justo, né? Não é justo nós que estamos aí buscando esse conhecimento. Buscando serenar as nossas mentes. Buscando o trabalho do bem, né? Não merecermos. E aquele que fica estagnado, né? Que ainda espera as coisas acontecerem. Perdem as oportunidades diárias que nós temos. O Pai é justo. O Pai é misericórdio. Misericordioso. E é assim que terminamos o nosso momento, agradecendo ao Pai por essa inspiração. E vamos pedir, assim como aprendemos na noite de hoje, vamos pedir, Pai, que possamos, então, buscar, através dos nossos esforços, do nosso trabalho, da busca pelo nosso conhecimento. Para que possamos nos conhecer melhor, né? Praticar esse autoconhecimento e conseguir enxergar dentro de nós aquilo que você já é, porque nós também somos. Bastamos expressar, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Em busca do auxiliar o próximo, né? Porque, lembrando como Carlos Torres de Pastorino diz, nós achamos que estamos auxiliando o próximo, mas nós somos os mais auxiliados. Então, Senhor, pedimos aí que nos inspire nesse trabalho, com coragem, com força, com perseverança, com persistência, com resignação, com resiliência. Ah, Senhor, nos ajude a pegar as pedras que encontramos pelos caminhos e fazer escadas que possam nos fazer transpor os obstáculos. Obrigada, Pai, por mais este momento, juntos a Ti e a toda essa espiritualidade, amiga. Derrama sobre esses refúgios que aqui estão, as Suas dádivas, as Suas energias benéficas, onde toda essa criação agora ao nosso redor contribui. Os animais, as plantas, os minerais, o ar, a terra. Gratidão, Pai, por toda essa criação. Fique conosco, Mestre, hoje sempre nos iluminando, nos impulsionando a essa busca constante por sermos pessoas, espíritos, cada dia melhores. Obrigada, que assim seja. Graças a Ti, Pai, graças a Ti. Fiquem com Deus e até uma próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto